Como o repórter deve construir o seu texto? São necessárias algumas ações. Em uma matéria factual, por exemplo, enquanto o cinegrafista faz as imagens, o repórter apura o fato. A apuração em campo é importante para que o repórter possa ter as informações necessárias para a sua reportagem, como também para conduzir as entrevistas. A partir daí, o repórter pode escrever a sua matéria. O que tem imagem pode ser o off, e o que não tem ou que é de valor pode ser a passagem ou encerramento dele. Como um fio condutor pode ajudar na hora de fechar o texto? Esse é o tema da próxima dica. Até lá!